Terceiro erro está na cocção dos nossos pães. Esse é um erro que eu recebo com muita frequência, sempre são dúvidas relacionadas ao forno. Por quê? O que acontece quando eu tenho o erro na cocção do meu pão? O meu pão pode crescer e baixar no centro, ele pode ficar ressecado com o miolo firme, ele pode crescer inadequadamente. Então, todas essas características podem ocorrer caso tenha algum erro durante a cocção do nosso pão, certo? E o que pode causar esses erros? Esse pão ressecado, esse pão que baixou, o que pode ter causado isso no meu pão? Forno muito quente. Recentemente eu recebi uma dúvida de uma menina que fez o pão, ficou bem bonito assadinho por fora, só que ele baixou depois que ela retirou do forno. E por que isso acontece? Geralmente é porque o forno está muito quente. Aí o que acontece? Você coloca o seu pão dentro do forno, muito quente, acima da temperatura indicada na receita, pré-aquecido, mas acima, então ele está muito quente. O seu fermento vai crescer rapidamente e vai baixar no centro. Isso acontece porque quando a gente coloca a nossa massa para assar, ocorrem alguns processos químicos dentro dela. Como a gelatinização dos amidos, a coagulação das proteínas e é isso que vai dar sustentabilidade para o nosso pão, suporte para ele crescer sem baixar, certo? Se eu coloco o meu pão para assar em um forno muito quente e eu tenho um crescimento rápido dele, eu não vou ter a gelatinização dos amidos e a coagulação das proteínas o suficiente, firmes o suficiente para suportar o peso da massa e ela vai baixar. Então o forno muito quente é um perigo e eu indico sempre, por exemplo, se você comprou um forno novo ou vai assar o seu pão em um forno que não é o seu, se você não conhece o seu forno, compre um termômetro de forno. Isso auxilia demais a gente a controlar a temperatura porque mesmo aqueles fornos mais, os fornos mais novos, mais digitais, eles podem ter erros na... O que marca fora pode ser diferente do que está aquecendo dentro. Então o termômetro de forno que a gente põe dentro do forno é muito mais confiável para você pré-aquecer na temperatura correta. Porque se você colocar o seu pão para assar em um forno muito quente, ele pode ficar ruim, né? Pode ficar cru no meio, porque o centro do pão é a última parte que aquece e que consequentemente assa. Então se eu coloco num forno muito quente, eu vou assar por fora e no meio ele vai ficar cru, né? No centro ele fica cru e aí ele baixa, tanto dentro do forno quanto fora do forno ele pode baixar. Outro problema é o forno muito frio. Nós temos problemas tanto com forno muito quente quanto com forno muito frio. Quando eu tenho um forno muito frio, eu vou deixar o meu pão assando, né? O meu pão dentro do forno por muito tempo, antes que esses processos químicos de gelatinização dos amidos, de coagulação das proteínas, comece a ocorrer. Então eu tenho prejuízo na estrutura. Eu vou ter uma perda de umidade maior, porque o meu tempo, o meu pão está exposto ao calor por muito tempo, então eu vou perdendo umidade. Ele está ali esquentando devagarinho, mas a umidade vai saindo do pão, então eu posso ter um pão mais ressecado também. Além disso, eu tenho uma demora maior para assar o pão, então ele vai ter o crescimento prejudicado, provavelmente porque vai demorar muito para começarem os processos químicos dentro da massa. Certo? Outro erro que, assim, hoje em dia eu nem vejo tanto, mas quando eu comecei a falar sobre pães, eu recebi muitas dúvidas, porque a pessoa falava, ah, o meu pão ficou muito ressecado. Aí eu perguntava, quando você assa ele, termina de assar, você retira o seu pão do forno imediatamente? Ah não, eu desligo o forno e deixo o pão dentro. Aí é que está o erro, por quê? Quanto mais tempo o seu pão fica exposto à temperatura ou ao ambiente, mais umidade ele vai perder. O processo de envelhecimento do pão, ele inicia a partir do momento que ele esfria. Ele está esfriando, ele já está ficando envelhecido. E esse processo de envelhecimento, ele é a perda de umidade, né? Eu vou perdendo umidade para o ambiente. Então, o ideal é que você assou o seu pão, terminou de assar, retira ele do forno, coloque ele sobre a grade do fogão por uns 10 minutinhos, desenforma para evitar que formem as gotículas de água entre a forma e o pão. E isso vai aumentar a proliferação de bactéria, reduzir a validade do seu pão. Então, você desenforma ele depois de uns 10 minutos, deixa ele em cima da grade para esfriar completamente. E é importante que você deixe em cima da grade justamente para ter um ar circulando na superfície inteira do pão. Assim, a crostinha dele vai ficar mais crocante, não vai ficar úmida e eu tenho um aumento de validade porque eu não tenho formação de gotículas de água no seu exterior, correto? Então, você tirou do forno, deixou ele esfriar. Quando ele esfriou, o indicado é que o pão seja ou congelado no mesmo dia, imediatamente, né? Ou servido. Por quê? Por quê? Por causa desse envelhecimento, né? Que chama retrogradação do amido. As moléculas do amido vão se apertando conforme ele vai envelhecendo e a gente vai perdendo umidade para o ambiente. Então, quanto mais tempo exposto o seu pão, mais umidade ele vai perder, mais ressecado ele vai ficar, correto? Último ponto que eu observo que as pessoas erram também é abrir a porta do forno antes de ter decorrido o tempo necessário para que o seu pão esteja firme o suficiente para suportar a queda de temperatura. Quando eu abro a porta do forno, tanto para pães quanto para bolos, esses produtos que precisam crescer e formar uma estrutura, quando eu abro a porta do forno antes do tempo necessário para que a estrutura esteja firme, o meu pão ou meu bolo podem baixar. Isso acontece porque eu tenho uma queda abrupta de temperatura. Dentro do meu forno está quentinho. Aí eu abro a porta do forno, entra uma corrente de ar fria, a corrente de ar quente que está dentro sai, eu tenho um resfriamento, uma queda de temperatura dentro do forno, e se minha massa não estiver firme ou suficiente, estabilizada, ela vai baixar. Então isso serve para pães também, não é somente para bolo não. Então esse é um dos erros também que eu vejo as pessoas cometendo de abrir a porta do forno. Eu indico que assim, o pão geralmente, a depender da receita, claro, mas em geral a gente assa em torno de 45 minutos, né? Então eu indico que você abra a porta do forno a partir de 35, 40 minutos após o início da cocção, para evitar mesmo esse problema de ele baixar no centro, certo?